Diretamente, restante Love Fuck Conheci uma mina que roubou meu coração E há mó tempão a gente ficou junto Pena que a gente não durou Eu sou o culpado e assumo Eu acho que eu nasci pra viver desse jeito Solto pelo mundo, que não é cabelo vou E me desculpa, baby, não é desrespeito Mas eu tô solteiro, tô de volta pras cachorras Vem em verão, solteiro no mundão Praia da solzão, ativo o foguetão Joga a lancha no mar, enche de puta gostosa Só pra eu voar, deixa a inveja pra lá Minha ex tá ligando, não vou atender e não vou retornar Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Novamente, de peão com as puta dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca que chega com os pé na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente, essa me pediu meu zap Falou pra me ligar mais tarde que a ideia é quente Que tem umas amiga pra fuder com a gente Só tô no aguarde, tô pronto no pé E a hora que ela der o salve o bonde parte quente Só vai me ter por hoje se é que cê me entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costa de frente Imagina meu bom novamente a função Os maluqueiro bom na bala da missão E queiro cola não, endereço errado em mão É nóis ou vacilão Que ela me pede em sequência de tapa na bunda Safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gring cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Que ela me pede em sequência de tapa na bunda Quando tá safada maluca comigo Falou que é uma gring cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Voltei pra esputar em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pra esputar em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Se gosta que eu pego firme, quer tomar tapa na bunda Se pressiona no requinte por isso que ela perturba Sei que amor é ilusão, por isso nesse verão Quero várias que não presta, que só tá pelo carvão Bem amor, cê sabe que nós tem o nome Vamos ligar mais pra lá tá velho, quer só dar pra mucilão Liga não vou atender, retorno e jurere Com duas do Caster Club, bem melhor do que você Cê gosta, do meu jeito maloqueiro Sei que cê se mora Bonitão na flor da idade de 9, não Pras bebê um piripato, pros lock é nocaute Nós vivem bem na tranquilidade Chutei o bode, eu não quero saber de nada Eu não vou mais no cá, sei que eu sou sócio da Kiara Se liga, vai ter perdido com amiga na madrugada Tá no rolê com amigo, quer rico, mas nem trabalha Olha pra cara do gordinho aqui, diz que me ama, mas não é uma carteira Mas tá comendo todo mundo, porque a fama é passageira Tudo vai, tudo vem, tudo passa, quando passa ela nem quer saber Mas antes de eu cair, prometo, vou comer você Mais de seis, puta cabuda na Audi Q7 Mais de seis, fuga constrói na Civil Cornet Mais de seis milha, patrimônio dos moleque Novo Ico, bagunça no lado leste Sem amor, sem valor, sem humor, tô na solidão Sem humor, sem favor, machucar no meu coração Com paixão só se for na dose de Jack, na fumaça do beck E o ronco dos trumão Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Tentei ser o homem da sua vida e furpirar Guerra de ego só traz vir o peito do menor Novamente na putaria Efeito nominal Liberdade cantor Não sou mais de uma só Uma dose de ilusão na mão Doce ficção E pra quem desvalorizou nós Play, verão Quase minha amiga, joguei na avenida Olha a terapia, no giro da quadrilha Desbaratinado, de olho empuxado Com a gata do lado, fumando um baseado Então diz aí Qual delas não quer gozar forte pra MC? Ela sabe onde é o perigo e quer morar aqui Valeu, falou bye bye Eu não te quero mais Ligue e chora, até em para Pra ter o garbinho do pai Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Diretamente, it's not love, fuck Run, run, run Odila's on the beat Minha ex não me atura, o coro tá comendo Minha ex não me atura, porque não me atura接